Olá meus amores, Chile mais uma vez aqui para nossa aula de arte, certo? Hoje no nosso conteúdo a gente está início no capítulo 3, na qual a gente vai falar sobre contrastes, certo? De gêneros teatrais. Você já pode pegar esse seu livro, tá? E colocar na página 270. Vamos lá? Na página 270, certo? A gente vai fazer a visualização aí dessas duas imagens. E nesse capítulo nós iremos estudar como os gêneros de tragédia e comédia, eles se diferenciam e se contrastam entre si. E também vamos experimentar os jogos teatrais e aprender brincando. Olha aí que legal. Vem falando assim, observe essas imagens, não é? Dessas duas mulheres aí na tela, como vocês podem ver, e que se encontra no livrinho de vocês também. Quais são as expressões faciais das pessoas representadas nas duas figuras aí? O que a gente pode ver? E essa senhora, não é? Essa mulher que está sendo apresentada aqui, essa mulher loura, ela está sorrindo, não é? Ela está tão feliz que ela está chorando aí de alegria. Olha aí. Legal, mas e a outra? E a outra mulher do cabelo já escuro? O que é que você acha? Ela está com medo? Ela está assustada? Então, elas expressam vários sentimentos, não é verdade? E como a gente consegue perceber, reconhecer os sentimentos delas? Pelas expressões faciais, não é? Pela forma como elas estão. Passando um pouquinho adiante, temos aqui o Conversa Vem, que vai falar o quê? Como você acha que é uma peça teatral com tema trágico ou cômico? Aí você vai explicar da sua maneira, tá bom? E você vai colocar no espacozinho aí amarelo. Os gêneros teatrais. As histórias, elas podem conter também momentos engraçados, assustadores, misteriosos, reveladores e entre outros. Assim como nas comédias, também podem acontecer situações assustadoras, situações terríveis e também aquelas situações trágicas. Contudo, nem sempre foi dessa forma. Na Grécia Antiga, em torno do século, do século IV, certo? Antes de Cristo, surgiu o primeiro gênero teatral, que era o quê? A tragédia. As tragédias gregas eram apresentadas, certo? Apresentavam reis, deuses, heróis e suas aventuras e reunia, assim, muitas pessoas. O teatro de Epidauro, por exemplo, ele tinha capacidade para 13 mil pessoas. E hoje, né, é famoso e ainda, né, tornando-se famoso até hoje por conta da acústica, tá? Notável. A acústica, gente, é a propagação dos sons em um ambiente com base na percepção dos ouvintes. Pronto, melhorou aqui a imagem. E, algum tempo depois, surgiu a comédia com apresentações de histórias engraçadas, as quais tinham como principal objetivo o quê? Criticar a política da época. E a tragédia e a comédia grega são muitos, aliás, são muito importantes e, embora atualmente sejam produzidas poucas apresentações de tragédia, os elementos trágicos estão inseridos em novelas, filmes, histórias em quadrinhos, animação e entre outros. Tá bom, gente? Mais um pouquinho abaixo, temos aqui tragédia. Com relação ao gênero tragédia, não se sabe ao certo quando surgiu. Porém, né, com base nos estudos dos filósofos Aristóteles, em seu livro Poética, a ação teatral e a poesia surgiram durante os rituais ao deus grego Dionísio, tá? E os quais comemoravam a colheita. Era uma espécie de canto com dança e a dramatização que teve a alteração, até ganhar personagens, coros e máscaras. E assim ganhou a sua popularidade. Aqui ao lado a gente tem, certo? Máscara utilizada na tragédia grega. Olha aí que legal, que interessante. E aos poucos, esse drama passou a ser cada vez menos influenciado pelas celebrações religiosas e começou a apresentar, assim, novos temas. E além disso, né, saiu-se do campo e passou a ser apresentado nas cidades e também em grandes espaços teatrais. E assim, o teatro, ele se tornou tão popular que já havia concurso para premiar os melhores espetáculos. E a tragédia como gênero teatral baseava-se em mitos heróicos ou em histórias antigas. Mais um pouquinho abaixo, a gente tem aqui o Aprender Brincando, que tá falando assim. Vamos brincar? Coloque quatro cadeiras de frente para a turma e forme um grupo de quatro alunos. Como a gente bem sabe, né, a gente ainda está isolados, né? A gente ainda está tendo essas aulas remotas e essas atividades a gente faz com a ajuda dos responsáveis, tá? Dos pais, dos tios, dos irmãos, aí quem mora com você, tá bom? E fazendo isso, cada grupo, vocês vão se dividir aí na casa de vocês, cada grupo deve se sentar nas cadeiras e ficar com o corpo imóvel, podendo realizar apenas expressões faciais. Lembrando, né, que não pode, não deve mexer nem o corpo e nem usar a voz. E você vai escolher três expressões que você vai representar. Temos aqui, né, o medo, a dor e a felicidade. E cada grupo deve realizar as expressões faciais ao mesmo tempo por diversas vezes. Aguardem o comando, né, da pessoa que vai estar guiando aí essa atividade, tá bom? E depois, os outros, né, irão fazer a mesma coisa, escolhendo assim novas expressões. Até que todos tenham participado da brincadeira, tá? Também pode ser feito de um por um aí na sua casa. Você vai realizar da maneira que você achar melhor, tá bom? Mas que todos possam se divertir nesse momento aí. Mais um pouquinho abaixo, temos aqui a página 274, que vai falar sobre comédia. E nessa página, a gente tem uma realidade aumentada, tá? Que vai ser preciso você pegar o seu celular, o seu tablet, colocar aí no aplicativo Sairá, e você irá ver, certo? Um quiz muito legal, muito interessante. Que você vai brincar aí. E falando sobre o gênero, né, de comédia. A comédia, ela surgiu aproximadamente, aproximadamente há 50 anos. Depois da tragédia, certo? Na Grécia. E Aristofanes, né, foi quem escreveu as comédias mais antigas que se conhecem. E para a apresentação delas, usavam-se as máscaras. E assim desenvolvia, né, histórias fantasiosas. E também críticas a personalidades públicas. A personalidades públicas e famosas. E na comédia, tudo é motivo para riso. Até o que, aparentemente, não tem graça alguma, torna-se engraçada pela forma como os atores representam no palco. Certo? Aí, vem aqui mais abaixo, está perguntando se você já viu essas máscaras, não é? Que é uma com a expressão feliz e a outra com a expressão triste. Certo? E elas são a representação do teatro, tá? Na Grécia Antiga, quando tudo começou, não existia tecnologias como hoje, não é? Para a criação de efeitos visuais e também os efeitos sonoros. Então, era necessário ter muita criatividade. E as máscaras eram utilizadas para ampliar os efeitos visuais da peça. Trazendo, assim, a dramaticidade, tanto para a comédia quanto para a tragédia, tá? Então, quando vocês verem essa imagem aqui, dessas máscaras, vocês estarão lembrando... Assim, vocês lembrarão certo da expressão teatral, né? Lembrarão do teatro, tá bom? Então, nessa mesma página, a gente tem aqui o mão na massa que está pedindo para você ir até a página 39 do material de apoio, tá? E você irá recortar a máscara de comédia, certo? Da comédia que está lá. E você vai enfeitar com os materiais que você tiver aí na sua casa. E depois você vai, certo? Mostrar por meio da sua máscara que comédia geralmente é engraçada, tá bom? E você pode estar fazendo um pequeno videozinho, né? Fazendo aí essa dramatização de comédia para a Tia Eli ver, tá bom? A Tia Eli aguarda aí de vocês esse pequeno vídeo. Passando aqui à frente, temos aqui o Vamos Aprender Brincando também. Que tem o quê? Vamos encenar com o Improvísio. Dividindo-se assim em grupos e cada grupo vai ficar responsável para trabalhar com a obra de arte, né? Que você pode estar procurando, tá bom? A melhor aí que você achar. E você vai escolher, né? Uma pessoa para representar o personagem da obra que você escolheu. Com direito, assim, a figurinha e a maquiagem. Você vai escolher e vai montar a sua pequena peça. E os demais, né? Vão se fantasiar de visitantes de um museu, de arte. Mas lembrando que isso se passa há 100 anos, tá? Não é agora a atualidade, é antigo. E assim, vocês irão realizar, certo? Essa pequena atividade. Faz aí um pequeno vídeo para a Tia Eli ver. Ou tira uma foto para a Tia Eli ver como ficou, certo? Os adeiras que você utilizou para fazer a sua peça. Ok? Quero trazer aqui para vocês. Não conheça quem é. Temos aqui o William Shakespeare, certo? Nascido no ano de 1564. Faleceu no período de 1616. E ele foi um famoso dramaturgo, certo? Que é um escritor de peças, de teatro e também poeta. Ele nasceu, certo? Na Inglaterra. Stringford, certo? Entre 1590 e 1594, ele redigiu assim. Ele escreveu a sua primeira peça, que era a Comédia dos Erros. E entre suas tragédias mais importantes, ele escreveu Romeu e Julieta. Macbeth, certo? Hamlet, certo? Também temos o Ray Lear e Ortele, tá? E entre as comédias estão o Mercador de Veneza. A Mejera, a Domada e também os sonhos de uma noite de verão. Tá bom? Meus amores, a nossa aula finaliza aqui. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, procura a Tia Eli lá no WhatsApp. Que ela vai tentar lhe ajudar, tá bom? A Tia Eli se despede de vocês. Com um grande beijo. E até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!